O samba já tem tradição, o samba já tem grandes compositores. O que falta para o samba? Como você enxerga o futuro? Eu acho que o samba tem cada vez mais que se profissionalizar. Ele é... ele ainda é amador. Entendeu? Eu acho que precisa se profissionalizar mais. Isso é o que acho que falta no samba. Por isso o sambista é muito explorado.